E o Centro Especializado em Reabilitação do Ritinha Prates de Arassatuba realiza uma campanha, gente, inusitada para as pessoas que usam cadeiras de rodas. A Priscila Andrade conta agora tudinho para a gente. Ela está ao vivo lá no local, né Pri? Conta para a gente que campanha então é essa. Boa tarde. Excelente tarde para você, Jéssica. Melhor ainda para quem está do outro lado aí, assistindo a gente. Ó, eu já vou chegar. Sabe quando a gente ouve e fala, vamos fazer uma campanha? O que a gente já imagina? Que a campanha vai requerir doação, engajamento, motivação, porque a gente quer alguma coisa, certo? Mas o Centro Especializado em Reabilitação do Ritinha Prates está fazendo uma campanha inusitada, que é o contrário. Está fazendo uma energia, uma divulgação em massa em suas redes sociais para passar uma informação para você de casa que precisa de uma cadeira de rodas para avisar que você tem direito a receber. Vamos mergulhar para conversar com o Adriano Montovan, ele que é fisioterapeuta, coordenador de fisioterapia aqui do Ritinha Prates, para explicar. As pessoas, tem gente que tem direito a cadeira de rodas de graça, mas ainda não sabe? Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. Exatamente, o paciente, para ele ter direito dessa cadeira, ele precisa estar inserido dentro da DRS-2, que ela é composta por 40 municípios, e procurar a unidade básica de saúde mais próxima da sua residência. Constatando a necessidade, a unidade vai encaminhar esse paciente para a Secretaria Municipal de Saúde de Aracatuba, que é gestora e responsável pelo agendamento do paciente na unidade. Depois disso, ele vai passar por uma avaliação junto à equipe multidisciplinar de serviço, na qual vai ser definido o dispositivo e as medidas adequadas para cada paciente. O que o Adriano está explicando na prática, o Paulo vai mostrar aqui. Você está vendo aqui, Jéssica, pessoal de casa? Essas são as cadeiras que estão disponíveis para as pessoas que têm direito, obedecendo os pré-requisitos informados pelo Adriano, que podem conseguir de graça. Até porque ele estava me conversando aqui comigo, que de forma informal, Jéssica, mais de 30 pessoas por mês vêm aqui no Ritinha Prates pedir uma cadeira de rodas, né? Sendo que a portaria, que já vale há algum tempo, modificou e ampliou o número de pessoas que agora têm direito. E cadeira de rodas, minha gente, significa mudança de qualidade de vida. Por isso eu estou aqui com a Lorena. Tudo bem, Lola? Ela tem 11 aninhos. Evi, diz uma coisa. Você vive sem uma cadeira de rodas? Você consegue fazer o que sem uma cadeira de rodas? Brincar. Se você não tivesse, você não conseguiria brincar, né? É. Você faz tudo, então? Sim. Ela estava me contando que desde bebezinha ela usa. Então ela já trocou umas três vezes uma cadeira de rodas e já está com um pedido a caminho para mudar essa daqui. Você falou que gosta de brincar quando está com seus amigos? Sim. De quê? Pega-pega. De pega-pega? Ah, então é a minha brincadeira preferida. Ó, então eu vou fazer assim. Eu vou contar para fingir que você vai me pegar, tá? Então, ó, eu vou contar de um até três. A gente vai mudar, que não é pega-pega não. É pique-esconde. Vai lá, Lorena. Um, dois, três. Deixa eu ver se ela já se... Aí, está vendo? Ela pode até ter se escondido, Jéssica. Mas a vontade dela e a autonomia de ser independente utilizando o dispositivo que atenda, essa fica na cara de todo mundo. E é assim que tem que ser. Por isso, não se esqueça. Tem que procurar já uma unidade básica de saúde para você que precisa. E aí, passar pela filtragem e conseguir sua cadeira de rodas. Jéssica. É, para essas pessoas faz toda a diferença a cadeira de rodas. Obrigada, viu, Priscila. E até é bom a gente falar que muitas famílias e muitas pessoas que utilizam, né, Pri, ficam aí muitos meses procurando, tentando a ajuda de uma pessoa, né? E aí, tem esse direito e não sabe. Por isso que a gente sempre diz e reforça, informação é tudo. Obrigada. Até mais.